Aí pessoal, aqui é o começo oficial da cidade estrutural, tá logo do lado esquerdo aqui O marco inicial é essa passarela Aí né Lembrando aí pessoal, você vai viajar de carro e não sabe montar a sua rota Vai pro Nordeste e não sabe montar a sua rota Litoral, Sertão, Interior, pra onde você for Me chama no edilho.andrade.com que a gente pensa junto No melhor roteiro pra você, com indicações de onde parar pra abastecer Se alimentar e dormir Essa dica vale aí pra quem vai partir aqui do Centro-Oeste Então vai sair da região de Brasília, Goiás, Tocantins, Mato Grosso Daqui da região Centro-Oeste Pro Nordeste, pode me chamar no edilho.andrade.com É e-mail né A gente pensa junto numa melhor rota pra você Passando aqui na lateral da cidade estrutural pessoal Distrito Federal Pela via estrutural DF-095 Curiosidade, essa aqui é a DF-095 A via PTG que tá lá no primeiro vídeo Eu passei no início dela no viaduto de Itaguatinga Lá, quando tava saindo de Itaguatinga Primeiro vídeo aí tem Lá é a DF-085 E a EPNB que fica lá mais embaixo É a via que liga, passa ali pelo núcleo bandeirante Passando pelo riacho fundo e tal Lá é a DF-075 Então é EPNB-075 É PTG-085 Via estrutural 095 Todas DF rodovias Daqui do Distrito Federal E olha a obra aqui no meio Esse gramado tá sendo montado agora Depois dele montado Vamos colocar o guard-reio Que é uma faixa de metal de ponta a ponta Se você perder o controle na faixa Que você não invade a pista contrária Você bate no guard-reio e volta Já instalaram lá, mas no início né Mas aqui ainda não instalaram Beleza pessoal? Passando aqui na cidade do automóvel Eu abro mais um vídeo aí Fica com a gente Tem um vídeo lá de Itaguatinga Itaguatinga centro, pistão norte Entrada da estrutural Cidade estrutural E a próxima cidade do automóvel Vem com a gente Vem com a gente